As ofertas dos cursinhos preparatórios para o AB estão cada dia melhores. E o que a gente tem visto muito por aí são os acessos vitalícios, em que você compra o curso e tem acesso a ele até você passar na prova. Mas tem uma pegadinha nessa história e você pode acabar atrasando a sua aprovação se comprar um curso com essa característica. Meu nome é Isadora Taíde, eu sou especializada no exame de ordem há mais de 11 anos e no vídeo de hoje eu vou te explicar porque você não deve de forma alguma comprar um curso com acesso vitalício se você quiser a sua aprovação. O primeiro ponto que eu quero que vocês entendam e que eu sempre bato nessa tecla aqui no meu canal, pessoal, é que a preparação para a primeira e para a segunda fase da UAB, ela necessita de um diferencial que é o que realmente vai encurtar o seu tempo de aprovação e que vai fazer com que a sua evolução seja mais rápida e eficaz. E qual que é esse ponto? É um curso que seja personalizado e que seja direcionado para suas dificuldades específicas. Quando eu falo isso, eu estou querendo dizer para você que quando a gente fala de UAB, de exame de ordem, não adianta você pegar cursos muito padronizados com aquelas centenas de videoaulas porque você vai ter muito conteúdo para assistir, você vai ter uma carga extensa de material para ler, de videoaulas para assistir e você não vai conseguir adequar aquilo à sua rotina e também não vai conseguir adequar aquele material à sua dificuldade específica. Quando a gente fala de primeira fase da UAB, o direcionamento estratégico e direcionado para a sua dificuldade, ele é primordial para que você consiga aumentar o número de acertos. Então a gente percebe muitos candidatos que ficam seguindo o mesmo padrão de metodologia de ensino e que não conseguem evoluir. E por que que isso acontece? Porque os cursos, eles vão fazer a metodologia, eles vão apresentar o material da forma que seja possível para qualquer candidato aprender. Não importa se ele vai demorar seis meses, um ano, dois anos ou quatro anos. Quando falamos de preparação para a segunda fase da UAB, o ponto mais importante e o diferencial mais eficaz para a sua aprovação é um atendimento personalizado, correção de peças, correção de questões abertas e isso sendo feito de forma individualizada. Eu sempre falo com vocês como é perigoso você, na segunda fase, pegar exercícios que têm espelho de correção e você mesmo corrigir todos eles. Sabe o que acaba acontecendo? Você corrige com aquele espelho, acha que você está acertando, acha que você está entendendo tudo, mas quando a FGV vai corrigir a sua prova, você percebe que não foi direcionado para a forma adequada de escrever. Eu quero que você entenda que eu não estou trazendo esse vídeo aqui para dizer que os cursos com acesso vitalício são cursos ruins, com professores ruins, com videoaulas fracas, de jeito nenhum. O que eu quero te dizer é que cursos com acesso vitalício, eles nunca vão conseguir te entregar um curso diferenciado e personalizado para suas necessidades com acompanhamento individual. Quando a gente fala de segunda fase, não tem como um curso com acesso vitalício te entregar algo que tenha correções individualizadas em grande quantidade e que são necessárias para que você consiga a sua aprovação. Você não vai ter suporte personalizado e direcionado para suas dificuldades e para orientar na sua evolução. E aí você poderia falar, Ah, Isa, mas o cursinho tal com acesso vitalício, ele tem uma mentoria não sei o quê. Pessoal, todas as pessoas que já tiveram acesso a esses cursos sabem que essas mentorias são mentorias generalizadas e são mentorias que não vão focar na sua dificuldade. Até porque, se eu não consigo fazer correções individualizadas dos seus materiais, das suas peças e das suas questões, não tem como eu saber qual é a sua dificuldade e onde você deve melhorar. Em um primeiro momento, adquirir um acesso vitalício parece ser a melhor opção, porque você vai pagar uma vez e mesmo que você seja reprovado, você vai continuar ali com aquele acesso. Mas acontece é que quando as pessoas são reprovadas e voltam ali para aquela mesma metodologia, para aquela mesma forma de estudo, elas vão estudar da mesma forma, sem saber o porquê elas estão errando, sem saber onde elas estão cometendo os erros de estudo, de organização de estudos. E aí o que acontece é a reprovação, mais uma vez. Quando você continua com os mesmos métodos e fazendo as mesmas coisas, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, aquela economia inicial que você acha que você fez, acaba não sendo vantajoso, porque você vai ser reprovado, vai ter que fazer outras inscrições, vai perder tempo, vai ter desgaste emocional e vai acabar ficando muito frustrado com esses resultados. E outro ponto importante é que muitos desses candidatos que compram curso com acesso vitalício percebem eles mesmos que estão caminhando em uma rota que não leva à aprovação e acabam adquirindo outros cursos mais personalizados e que não dão acesso vitalício. Ah, Isa, mas você está falando esse tanto de coisa porque você quer me vender o seu curso que não tem acesso vitalício. Não, não, não. O que eu quero que vocês entendam é que vocês precisam adquirir um curso que tenha uma preparação mais direcionada, mais personalizada e principalmente com suporte individualizado, pessoal. A preparação de vocês para a primeira e para a segunda fase da UAB, ela precisa de redirecionamento de rota, de verificação de onde se encontram os seus erros para que você consiga mudar a rota e assim caminhar para a aprovação de forma muito mais rápida. Então não importa se você vai comprar o meu curso ou outro curso que seja personalizado. O importante é que você tome a decisão certa para a sua aprovação. Para mais conteúdo sobre primeira e segunda fase da UAB, me sigam também no Instagram, arrobaisadorataide__. Um beijo e até o próximo vídeo.